Agora eu vou falar de avaliação de veículo. Já tentou vender, comprar carros? Já viu que às vezes dá aquela desvalorizada, né? Ixi, dá! Aí é doido! Como é que a gente pode fazer para desvalorizar cada vez menos o nosso carro na hora de vender ou na hora de comprar? O que a gente tem que ficar atento? Eu vou conversar com o meu amigo que está aqui, que é o Anacleto Trigilho Filho. Tudo bom, Anacleto? Como é que você está? Seja bem-vindo! Obrigado pelo convite! Gostou da baunilha? Você sabia disso tudo aí? Olha só, você também foi enganado? Também fui enganado muitos anos. Anacleto, me diz uma coisa, quando a gente vai vender um carro, a gente passa o carro para as mãos de um avalista, né? Seja de uma loja, seja de uma concessionária ou de alguém mesmo que venha olhar esse carro. E tem alguns pontos nesse carro que a gente precisa tomar mais cuidado no nosso dia a dia para que na hora de vender não desvalorize. Estou correta? Com certeza! A manutenção periódica do veículo, as revisões feitas na concessionária ou em alguma oficina especializada é muito importante, porque se você não manter o veículo em ordem, na hora de você vender, você vai sofrer uma desvalorização bem maior do que você sofreria se você tivesse com o veículo em dia. Não adianta lavar e passar pretinho no pneu, não. Só isso, né? Não, não adianta. Manutenção mecânica, manutenção de suspensão, manutenção de estética é importante, né? Então, a primeira impressão é que fica. Então, se você chega com o carro lá todo riscado, todo danado, você vai ter uma desvalorização bem maior. Ó, aí começou a nossa imagem mostrando a lataria. A lataria, ela é uma das principais coisas que é observada. Com certeza! A lataria, como eu disse, é a primeira impressão, né? Então, quando você olha para um veículo, o que você vê primeiro? Você vê a estética dele, né? A estética dele. Se tiver desse jeito aí, não está legal. Se tiver desse jeito, como está esse carro, esse carro é seu, Mira? Não! Não? Ah, bom! Não! Deus me livre! Nem sente que é esse carro! Se o carro estiver com esses danos na lataria, estofamento sujo, rasgado, enfim, tudo isso, você vai sofrer uma desvalorização por parte do avaliador bem maior. O cara pode achar que o carro foi batido, pode achar que você não cuidou, etc, etc, né? Exatamente. Que você está mentindo aí, né? Olha lá os benditos raladinhos, né? Esses daí são difíceis. Fica mais, às vezes, fácil ir até um funilheiro, consertar, às vezes, essas coisinhas para depois avaliar. É, o ideal é que você esteja sempre cuidando do teu carro, né? Como você cuida de você. Então, acontecer um dano, um pequeno risco, você vai lá na hora e já faz o reparo, né? Não deixa acumular, porque quando acumula, você aí vai fazer, depois o custo vai ficar alto, enfim, é pior. E se você for levar em uma loja especializada para fazer avaliação, no estado que está esse aí, por exemplo, você vai ter um golpe muito grande. Pegar muito, vai pegar quase nada, né? Com certeza. Aí tem também a parte do motor, né? Que a gente mostrou que é bacana manter sempre, lógico, alinhadinho, né? Tem gente que lava o motor, né? Para vender, tem umas lavagens especiais aí para motor, mas não é disso que a gente está falando, né? É da condição mecânica do carro. Sim, é. O motor é o coração do veículo, né? Então, se você quer ter um veículo pronto para você usar de imediatamente, você vai fazer uma viagem, tem que ter o carro pronto. Então, o motor tem que estar com óleo trocado, tem que estar com as revisões feitas, as correias trocadas, para você ter segurança, né? E a questão de higienização do motor, não é muito recomendado você fazer periodicamente, mas na hora de você vender, tem empresas hoje especializadas que lavam com água quente, protegem... A seco, aquele negócio todo, né? Isso, protegem alguns módulos do veículo, então é importante você, na hora de você fazer a estética dele para poder vender, dar uma lavadinha, é sempre bom. Boa. Eu queria falar também das... aí está o motor, né? Ó, você vê que não está legal, né? É simples, é só você bater o olho e pensar, você compraria o seu carro de volta? Exatamente, é. Se você comprar, é porque o carro está legal. Agora eu vou falar das rodas e dos pneus, que também é um negócio que o pessoal não presta muita atenção, roda, roda, roda com o pneu, na hora de avaliar, está o pneu careca e o cara vai dar uma grana a menos por isso. Vale a pena, às vezes, até trocar o pneu antes. A manutenção do veículo como um todo, né? Que engloba a lataria, motor, no caso agora os pneus que você está citando, é importante. Porque um pneu desalinhado, um pneu careca, um pneu fora dos padrões, é um risco para você também, né? Então não é questão só da valorização na hora de você for trocar o teu carro, é questão da tua segurança, né? Sim, sim. Então, cuidar dos pneus, cuidar das rodas, é importante. Eu tenho que tomar algum cuidado com a parte interna do carro, anacleto, estofamento, painel, eles vão, o avalista vai olhar também a parte de dentro do meu carro? Com certeza. Quando você vai comprar um veículo, você não olha. Opa, olha o carro para detalhe, né? A gente não olha. Exatamente, então o avaliador que vai fazer uma avaliação do teu carro, ele vai olhar se o banco está, se os bancos estão encardidos, se estão rasgados, se estão congudando. Então, é calculado lá na hora de ele avaliar quanto que ele vai gastar para reparar, né? Então, é importante com certeza cuidar do interior do veículo. Olha lá, gente, tá vendo? Um interior do carro bem arrumadinho, bem limpinho, vale muito mais a pena. Com certeza. E a questão também da manutenção do interior do veículo é a higienização, né? Então, um ar-condicionado, hoje é importante você estar cada seis meses fazendo a manutenção, porque ele absorve todas aquelas impurezas que você pega na rua, vai tudo para o filtro do ar-condicionado. Deixar o carro pelo menos cheirosinho, né? Com certeza. Anacleto, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo e eu quero falar contigo sobre a tabela FIP. O que é a tabela FIP? Quando que ela pode ser utilizada aí, tá bom? Na hora que for vender o seu carro, o que a gente pode olhar lá e procurar o nosso carro para saber quanto vale, etc, etc. Já volto aqui, tá bom? Vou continuar o bate-papo agora aqui com o meu amigo Anacleto Trigílio sobre os nossos carros, porque ele já me falou aí tudo que a gente tem que prestar atenção, né, no nosso dia a dia para o carro não desvalorizar. Agora eu vou falar um pouco da tabela FIP, Anacleto, porque ela é tão falada, 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 né? Quem não sabe o que é a tabela FIP que está aí em casa? Você pode explicar para a gente? Sim. A tabela FIP, Mira, ela foi desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para auxiliar os órgãos federais na confecção da tabela de IPVA, por exemplo, né? Então ela é um balizador. Aí o mercado automotivo, segmento automotivo, segmento de motocicletas, de caminhões, adotou essa tabela. Então hoje a referência para esse segmento é a tabela FIP, onde quando você vai avaliar um veículo, você olha a tabela FIP, quando você vai vender, quando você vai comprar, né? O cliente que vai vender o veículo dele, ele se baliza na tabela FIP para saber por quanto que ele vai pedir, né? Então a tabela FIP foi desenvolvida para isso. Ela nada mais é, então, ali do que um, como você falou, ele baliza os valores. É, ela é uma baliza, ela não é uma obrigatoriedade você praticar a tabela FIP. Mas é para eu ter uma ideia de quanto meu carro está valendo, é para ter uma ideia de quanto está o carro que eu vou comprar, é isso? Exatamente. É uma referência para você ter, por quanto que eu vou entregar meu carro na concessionária? É confiável essa tabela, a tabela FIP? Sim, ela, como eu disse, ela não é uma obrigatoriedade você, ah não, eu quero tabela FIP no meu carro. Tudo vai depender do estado do teu carro, se você fez a manutenção que nós falamos lá atrás, se o teu carro está esteticamente em ordem. A gente fez essa pesquisinha rápida aí, ó, né? Para mostrar como pode ser usada a tabela e como você pode pesquisar. Mas é bem isso que o Anacleto falou, ali é um veículo, esse valor é um preço médio de um veículo em bom estado. Exatamente, esse é um preço médio. Então, como que a FIP calcula isso? Ela pega o valor máximo do veículo anunciado no mercado, pega o valor mínimo e pega as discreprâncias. Então, ela exclui esses valores mais altos, esses valores mais baixos e pega essa média. Aí a média, ela define a tabela, é esse preço que o mercado passa a praticar. Tanto por concessionárias, por lojistas de automóveis, por seguradoras, pelos bancos na hora de liberar um crédito. Ela vai liberar um crédito de um determinado automóvel, ela se baseia na FIP. Ela não libera nem a mais nem a menos. Entendi. E quando a gente compra um carro zero, Anacleto, muita gente fala, ai, não vale a pena comprar um carro zero porque saiu da concessionária, desvalorizou. Isso é verdade? E se for, quanto que desvaloriza? Sim, é verdade. Existem vantagens e desvantagens de você comprar o carro zero. As vantagens é que você está comprando, você é o primeiro proprietário. O cheirinho. O cheirinho, né? O cheirinho de carro zero não tem mal. Você sabe que as manutenções dos carros, você que vai fazer, você vai confiar no teu carro. Então, outra vantagem é que os descontos, tanto para deficiente físico, produtor rural, CNPJ, só o veículo zero que oferece. Então, o usado, você não tem esse benefício. Agora, as desvantagens é que você saiu na esquina da concessionária, você já perdeu 10% no mínimo. 10%? No mínimo. Quando você fala de um importado, essa desvalorização é ainda maior. Então, tem certas marcas que desvalorizam mais do que outras, né? Sim. Por quê? Porque a desvalorização, ela é muito baseada no preço de tabela do carro. Então, se o veículo muda de modelo constantemente, se ele foi descontinuado na montadora, então, esse veículo passa a perder muito mais. Então, se o veículo, ele está atualizado, o design dele é atual, a tecnologia dele é atual, a tendência é ele ter um valor um pouco maior. Então, os importados sofrem muito isso, né? Então, você compra um veículo importado, quando ele chega aqui, ele já chega um pouco desatualizado. Então, se você vai... Lá fora não é novidade, mas aqui que é novidade só, né? Na Clécia, eu quero te agradecer por ter vindo, muito obrigada. Obrigado a você mesmo pelo convite. Alertou a gente, né? A prestar atenção em tudo isso, na hora de vender e na hora de comprar. E na hora de comprar, uma orientação, muito cuidado. Não compre veículos pela internet, sem saber com quem você está falando. Não deposite dinheiro na conta de ninguém. Não deposite dinheiro adiantado para ninguém, antes de conhecer o vendedor, de tocar o veículo, porque a internet está aí para ajudar, mas também tem muitos golpistas aí. Muito, muito a picaretagem. É verdade. Obrigada, viu? Valeu, essa dica é importantíssima, né? Porque tem muito golpe por aí.